A expectativa agora para esse amistoso, que falou na última coletiva a respeito do hiato, da distância dos jogos. Você imagina que o time vá sentir tanto já para outro jogo contra o Santa Cruz? Esse hiato, o que se preparou de diferente nesse trabalho que a gente está observando? A preocupação é que a gente mantém os jogadores em atividade. Nós não fizemos isso no jogo passado, nos 15 dias nós tivemos de folga. Então agora não, agora nós estamos dando uma atenção especial nesse aspecto de conjunto na parte coletiva. E por isso que nós vamos fazer o amistoso, para deixar a equipe entrar com um ritmo melhor, talvez com uma participação melhor, com um espírito de decisão melhor. Então eu acho que com equilíbrio, com controle melhor de jogo, com aposto de bola, eu acho que a gente está corrigindo isso durante a semana. Então é importante e também vai acontecer as mudanças, né? Para a gente fazer a experiência com os jogadores que estão chegando. E esses jogadores seriam Roma e Ricardinho. O que é que o senhor vê no Roma e no Ricardinho diferente de outros jogadores também que já passaram? Por exemplo, o Roma, o que é que ele tem de especial para dar certo dessa vez? Não, ele parece, dá para entender pelo jogo treino, que ele está em uma melhor condição física. Você vê que ele está com ritmo de jogo. Então ele é um jogador que tem qualidade na visão, no apoio, na marcação ainda. A gente conhece muito pouco, mas pelo campeonato que a gente observou, eu acho que é um jogador que pode nos ajudar. Vamos aguardar dentro dos jogos, né? No treinamento é uma coisa, nos jogos a gente espera a regularidade do jogador. E o Ricardinho é um jogador que ainda está mais adiantado do que o Leandrinho. Por isso que ele vai começar desde o início. E eu vi ali o Leandrinho, também o Renatinho, você alternando no coletivo. Tem essa dúvida para esse jogo no estômago? É, com o Renatinho a gente fica mais ofensivo, né? Ele é mais adiantado, ele é mais participativo, mas não é um jogador que segura mais a bola, né? E o Leandrinho já é diferente, é um jogador que prende mais, segura. Joga como atacante, joga como meio atacante, então tem mais experiência. Então por isso que a gente vai utilizar o Renato na primeira parte, e na segunda parte eu vou utilizar o Leandrinho justamente para observar. Para o jogo do dia 28, contra o Santa Cruz de Potiguar, a confirmação que o jogo será em João Pessoa. Isso é bom, isso é ruim, como é que você avalia essa situação? Eu acho que quando mais trouxer para perto da nossa nação aqui, da nossa torcida apaixonada, eu acho que, eu gosto, né? Eu, se possível, queria jogar sempre com a presença dela. E acho que a gente tem que ter, a gente é o culpado, né? Os jogadores, o trabalho da comissão técnica, é o culpado pela conquista, pela cobrança, pela pressão, e tudo isso tem que ser positivo, é uma cobrança e uma pressão positiva. E acredito que a gente tem que ter o torcedor perto. Acho que foi uma posição acertada, e os jogadores também vão querer a presença, vai ser muito bom, acho que foi um fator muito positivo. Mesmo aquele gramado, Zé? Ah, eu acho que nós viemos encontrar essa situação também lá nos dois campos que a gente ia jogar. Agora, o que a gente pediu para a diretoria é para mandar uma equipe lá e continuar fazer um trabalho de recuperação, cuidar do campo, adubar o campo, jogar areia, né? Dar uma organizada agora para a gente ter uma performance, um rendimento melhor que tivemos uma vez passada. Zé, em termos táticos, técnicos, o que é que o Santa precisa ser diferente nesse segundo jogo com o Santa Cruz? O que é que você quer mudar? Ah, eu acho que a gente tem que conter um pouco mais. Acho que dentro de casa a gente estava muito mais ansioso, né? E o desgaste muito grande, sem a posse de bola e saindo um pouco desorganizado. Então tem que ter disciplina, tem que ter organização, tem que ter controle e equilíbrio. Então isso vai ser importante. Agora, tem que guerrear juntos, né? Série D você tem que ter mais coração, mais gana, mais garra, mais disposição para enfrentar as situações dos jogos fora de casa. Eu ouvi alguns torcedores comentando que o ataque ainda não ilusiu do jeito que se espera. Eu queria que você avaliasse e também ouvi falar que a bola ainda não está chegando do jeito que o atacante quer. É, nós estamos em... É por isso que a gente tem o Bismarck e o Leandrinho, que são dois jogadores que têm um passe final, uma assistência, um enfiar, segura mais a bola, organiza mais o jogo para chegar com qualidade na frente. Eu acho que, à medida do possível, nós vamos crescendo. Os gols vão aparecer, nós estamos tentando a formação ideal para a dupla de frente e também para a dupla do meio, né? E do meio para frente a gente precisa criar mais oportunidades. Por isso que a gente está trabalhando essa semana e a semana que vem, justamente, nesse aspecto. Eu acredito que a gente vai melhorar. Nós vamos encontrar a formação ideal e os gols vão começar a sair. E espero que a gente possa estar no ponto no momento certo, na hora certa, que é na época do mata-mata. Obrigada.